Olá, estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro deve reassumir o cargo na próxima semana. Ele se recupera bem da cirurgia e hoje, já sem a sonda, retomou a dieta líquida. Vamos a São Paulo, o repórter Pablo Mundim acompanha toda a movimentação lá no hospital. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Lilia. Boa tarde a todos que nos acompanham. O presidente Jair Bolsonaro acordou bem nesta sexta-feira e com boa evolução clínica. Segundo o boletim médico, o Bolsonaro não sente dor, está sem febre e com melhora acentuada dos movimentos intestinais. Devido à evolução, foi retirada pela manhã a sonda nasogástrica e retomada a dieta líquida à base de água, chá, caldo e gelatina. O médico cirurgião que chefia a equipe aqui no hospital na Zona Sul de São Paulo, Antônio Luiz Macedo, explicou que foi preciso manter a alimentação endovenosa. Nós tiramos a sonda, damos um pouquinho de líquido, em geral é 50 ml de hora em hora, bem pouquinho. Daí, a necessidade de se manter a alimentação intravenosa. No momento em que eu puder aumentar o volume da dieta líquida sem que ele se sinta mal, sem que ele tenha uma distensão, alguma coisa assim, eu começo a diminuir a parenteral e, paralelamente a isso, aumentar a dieta oral, entrar com suplemento proteico e líquidos mais energéticos. Ainda segundo a equipe médica, as visitas estão restritas e que Bolsonaro mantém a caminhada diária pelos corredores do hospital e as sessões de fisioterapia respiratória e motora. O porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros, disse que o presidente Bolsonaro manifestou solidariedade às vítimas do incêndio que ocorreu no Rio de Janeiro na noite de ontem e que o governo federal está à disposição para o que for necessário. Quando nós nos aproximarmos do momento da decolagem, do momento da viagem, doutor Macedo, que há pouco também já vocalizou fazer uma visita ao presidente e realizar uma avaliação. Então, pouco a pouco, nós iremos definindo efetivamente esse planejamento. Então, sendo pragmático, o planejamento permanece. Nós iremos a Nova Iorque no dia 22 e o presidente discursará no dia 24 na Assembleia das Nações Unidas. Ainda não há data para alta. A equipe médica informou que assim que o presidente Bolsonaro passar da dieta líquida para a cremosa, o que deve acontecer nos próximos três dias, a possibilidade de retorno para Brasília. Eu volto com você, Lilia. Muito obrigada pelas informações. Mais de 1.800 brasileiros que moram fora do Brasil vão fazer, neste domingo, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. A prova será aplicada em 18 cidades de 12 países. O INSEJA permite que quem não teve oportunidade de concluir os estudos na idade apropriada possa tentar o Certificado do Ensino Fundamental e Médio. A prova é elaborada e aplicada pelo INEP, vinculado ao Ministério da Educação. O Governo Agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho